Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação Pastor Valdeci Júnior Nós estamos lendo um dos trechos mais empolgantes, uma das histórias mais vivas de toda a Bíblia A história da família de Jacó tem um enredo incrível aqui no texto de Gênesis E no capítulo 42, texto de hoje, o que vemos é o quanto o ser humano tenta se agarrar em qualquer coisa que lhe traga esperança Na primeira parte do capítulo, percebemos que uma simples notícia coloca Jacó a uma mobilização totalmente inusitada e arriscada Para matar a fome que os ameaçava, era o que esperavam, seus filhos poderiam arriscar tudo indo ao Egito Para manter o poder sobre as demais nações, era o que esperava, o Egito negociava com todos os povos Para experimentar a reconstrução dos vínculos perdidos com seus irmãos, era o que esperava, José monta uma trama Para não perder seu filho Benjamin, era o que esperava, Jacó se indispõe com todos os seus demais filhos Para redimir-se de uma antiga covardia, era o que esperava, Rubem põe a cabeça a prêmio O patriarca, os filhos, o governador, o irmão mais velho, todos fazendo o que podiam para se agarrar ao fio de esperança que lhes restasse E você? Aproveita a oportunidade que tem de agarrar-se ao que pode lhe dar esperança que está ao seu alcance? Não sabe o que? A leitura bíblica, que é a forma que você tem para ouvir a voz de Deus Aquele que é a nossa única, verdadeira esperança Gênesis 42 Você ouviu, reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior